O espaço que se segue é da exclusiva responsabilidade dos intervenientes. IPAP. Associação de Indivíduos que Praticam o Amor em Piugas. IPAP congratula-se com a iniciativa do Casal da Oviedo em promover desta forma tão sensual e espetacular uma prática por vezes, tão esquernecida e diminuída pela sociedade. O amor em piugas. É sabido que o pé é o termostato do corpo. Um pé descalço pode esfriar todo um ser humano. Mesmo nesta altura do ano, em que sim senhor, que os dias são quentes, mas enganam, porque é à noite, que é quando temos tempo e disponibilidade para levar a cabo o ato físico do amor, as temperaturas baixam, podendo conduzir constipações ou resfriados. Consideramos que a piuga não retira o sexo à pio. Consideramos que a piuga acrescenta mistério. Como será o pé que está ali por baixo? Pergunto-me tantas vezes as senhoras com quem tenho relações, que na verdade são apenas uma, que é a minha querida esposa, que está aqui hoje comigo. Querido, vim agora do shopping. Olha o que eu te trouxe. E que maravilha. E repara, amor, reforçadas na ponta, como tu preferes. Ui, já vi que hoje vai haver festa mesmo. E assustãooo... E até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto